Ana Moreira, graças a Deus que vê impecavelmente, mas o filho não é bem assim, não é? E foi o motivo desta visita. É verdade, eu não estava a contar, acho que os pais também ficam sempre a adiar saber as partes menos boas dos filhos, não é? Mas começou com um piscar de olho, nós estranhamos, percebemos que ele precisava de óculos e agora é vida dele, é um menino com óculos e quando ele não os tem, eu já sinto falta ali de qualquer coisa. Já faz parte da personalidade dele, ele ter aqueles óculos, ele fica muito bom. E como é que correu a consulta do Vicente? Foi muito fácil, porque é simples e tudo o que é simples para os meninos facilita, não é? Sentar numa cadeira, olhar para o fundo, ler umas letras, pôr uma maquininha que é rápida, para olhar para um balãozinho, coisa que eles conseguem perceber, em menos de 5 minutos já estava feito, foi ótimo. Pareceu-nos que ele gostou do espaço, mas diga-nos a mãe. Sim, gostou muito daquela arcade que vocês têm ali, pediu a caixinha também, não é? Das vossas mascotes, que pelos vistos ao fim de semana é uma festa, não é? Elas vêm cá todas animar os miúdos e é toda uma zona descoberta, ele anda mais um passo e descobriu mais uma coisa. Tanto é que agora ele não está aqui por uma razão, não é? Ele está lá a brincar, lá ao fundo, mas está. Na fábrica de óculos do Cacém do Ciado, as consultas são grátis para todas as pessoas. Considera que seja importante esta iniciativa. Então não, principalmente agora, que estamos todos mais a contar testões, em alguns casos chega a esse ponto e o olhar, o ver, principalmente as crianças, porque isto de eles não verem no processo em que estão a aprender, estão na escola, não conseguem olhar para o quadro, não conseguem ler o que está no livro, pode prejudicar a aprendizagem. Portanto, eles têm mesmo que ter óculos, às vezes têm que se adaptar, precisam de um novo modelo, nova graduação e é impossível não estar em cima do acontecimento se nós queremos o melhor para eles. Então, ter esse empurrão que é, ok, vamos a um sítio sem compromisso, vamos ver se ele precisa de óculos, se precisa de mudar ou não, já tira assim aquele peso. Eu acho, pelo menos, acho que tira um bom peso de cima dos ovos. Parece que não passaram 20 minutos com esta conversa e os óculos já estão prontos, vamos pescá-los? Isso é que eu acho que é o máximo. Eu sempre passei aquela coisa de ficar uma semana à espera e depois esperar, esperar, e 20 minutos parece inacreditável. Eu até pensei que estavas a mentirar a bocado, mas não, é verdade. 20 minutos e estão prontos. É para voltar? É para voltar. Obrigada. Obrigada, eu. Obrigada. 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 Obrigada.